A refeição mais importante do dia, o café da manhã, está mais cara. Não sou eu quem está dizendo, quem compra me contou. Uns dias pra cá aumentou bastante, né? Um aumento considerável no pão, no leite, no café. E se o consumidor sentiu, o levantamento da inflação feito pelo Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia atestou. O pão francês ficou menos saboroso, com alta de 31,93% no preço entre janeiro e dezembro de 2022. Ele, inclusive, foi o item do café da manhã com maior alta no ano passado. As condições do mercado externo atuaram diretamente pra isso. No caso do pão, o pão está vinculado ao preço do trigo. Como a Rússia e a Ucrânia são dois dos maiores produtores mundiais de trigo, Com o início da guerra da Ucrânia, em fevereiro, nós tivemos um aumento muito forte do preço internacional do trigo. Além disso, em 2022, a safra dos Estados Unidos, a safra de trigo dos Estados Unidos, ela ficou aquém das expectativas. Então, diminuiu a oferta e isso também contribui pra aumentar o preço do trigo. Além disso, como a gente consome trigo importado, A alta do dólar ao longo de 2022 também contribuiu pra aumentar o preço do trigo aqui no Brasil. No mesmo período, o leite quase azedou para muita gente, com valores 28,13% mais altos. E o cafezinho precisou ser mais adoçado no último ano, porque o preço ficou 16,84% mais amargo. Em 2022, nós tivemos um aumento do preço do leite um pouco maior que nos anos anteriores. Porque o leite, como o comportamento do preço dele segue as questões climáticas, em período de seca o preço aumenta, porque diminui as pastagens e a qualidade das pastagens. E no período de chuva, o preço dele cai porque a oferta do leite aumenta. Mas, em 2022, os insumos que o produtor usa pra complementar a alimentação do gado, esses insumos tiveram um aumento fora do normal. Então, em 2022, o preço do leite subiu mais do que nos anos anteriores. E no caso do café, nós tivemos geadas e também tivemos seca em 2021. E isso causou uma diminuição da oferta do café. Além disso, como o café é um produto que é exportado, a demanda internacional subiu, a demanda interna também subiu. Então, isso contribui pra aumentar o preço interno do café. Para acompanhar o pingado mais caro, pão de queijo também teve aumento de 11,50%. E o queijo acumulou altas de 21,53% em 12 meses. O dono de uma rede de padarias na cidade me contou que fica numa situação complicada. Por um lado, ele não tem como repassar todo o reajuste dos preços para os clientes. Mas ele também não tem como ignorar esses aumentos. O que a gente tem que fazer? Diversificar o produto, outros produtos que tenham a margem melhor, pra que sustenta aquele produto que a margem caiu. Ou seja, tem produto com a margem menor, a gente tem que diversificar os itens, variedades, pra poder suprir a margem que perdendo aquele produto, que a margem foi bem diminuída. Então, assim, a gente vem mexendo daqui e dali pra gente passar o momento, né? E o que chama a atenção nessas variações é que são itens, pão, leite e café, que são consumidos por toda a população. Seja aquela que tem uma renda mais alta, seja aquela que tem uma renda mais baixa. Só que quem ganha menos acaba gastando mais pra ter esses itens no café da manhã. Os consumidores com a renda mais baixa sentem isso aí de forma bem forte, bem mais marcante. E, bom, como não tá fácil pra ninguém, vamos às alternativas. Tem dia que a gente substitui. Às vezes compra um pão, ou um dia a gente já faz um bolo, e assim a gente vai intercalando, pra dar conta do orçamento no final do mês. Procuro promoção. Geralmente, assim, vou perto de casa, né? Mas se não tem aí, acaba que eu vou nos grandes supermercados. Mas também não vale muito a pena, né? Por conta da distância. O PEC só na promoção. Mas eu venho quase todo dia também, né?